Blandina anuncia sua separação de Zé Beltino. Enquanto isso Zé Falionel deseja desfazer a sociedade com Ariosto. Ainda nessa semana, Arthur é sequestrado por Jordão e Knota fica preocupada. Quer saber tudo o que vai rolar em No Rancho Fundo? Então fica ligadinho aqui até o final, que o Notícias da TV te conta tudo o que vai acontecer nos capítulos de 12 a 17 de agosto da novela das 6 da Globo. No capítulo de segunda, Ariosto garante a Deodora que não sente nada por Zé Falionel. Primo Cícero flagra Esperança e Jordão juntos expulsa o homem de sua casa. Mais tarde, Blandina vê Zé Beltino e Dracena muito próximos. Então, Zé Falionel questiona Castorina sobre a vida de Blandina e Dracena. Deodora demite a funcionária da casa de Ariosto, e coloca Cira em seu lugar. No finalzinho, Arthur atropela Blandina. Já na terça, o rapaz se preocupa com Blandina, que finge estar mal Deodora convence Ariosto a aceitar Cira e exige que a mulher siga suas instruções. Blandina reclama de seu casamento para Arthur. Enquanto isso, Zé Falionel pensa em desfazer a sociedade com Ariosto, e comenta com Knota. Blandina diz a Marcelo Gouveia que pode fazer Knota voltar para ele. No finalzinho, Knota avisa a Ariosto que sua família quer desfazer a sociedade com ele. Na quarta, 14, Ariosto exige falar com Zé Falionel antes de rescindir o contrato. Enquanto isso, Deodora diz a Vespertino que se casará com Ariosto. Então, Knota informa Zé Falionel as condições do sogro para desfazer o contrato, e seu tico Leonel se enfurece. Arthur se preocupa por não conseguir falar para Knota que atropelou Blandina. No finalzinho, a malandra faz uma reunião com toda a família para anunciar sua separação. No capítulo de quinta, Zé Falionel fica indignada com a proposta de Ariosto e declara a guerra contra ele. Blandina acusa Zé Beltino de tê-la traído contra a cena. Mais tarde, ela afirma a Marcelo que irá tirar a gruta azul dos Leonel. Então, Zé Falionel se preocupa ao saber do fim do casamento de Zé Beltino. E, no finalzinho, seu tico Leonel procura Ariosto. Já na sexta, Vespertino questiona Deodora sobre seus sentimentos por Ariosto. Dracena abandona Blandina. Mais tarde, Arthur pede que Deodora se afaste de seu pai e, depois, acaba com a briga entre Ariosto e seu tico Leonel. Enquanto isso, Blandina teme que Marcelo Gouveia faça algo contra Dracena. No finalzinho, Jordão ataca Arthur na estrada. Para fechar a semana, no sábado, 17, o homem leva Arthur para o cativeiro. Marcelo Gouveia sugere que Blandina convença Dracena a não fazer uma denúncia contra ela. Então, Ariosto exige que Jordão não deixe que nada aconteça a Arthur. Quinoza se preocupa com o sumiço do noivo. Mais tarde, Marcelo ouve Ariosto contar para Deodora que mandou sequestrar Arthur. No finalzinho, Quinoza chega à casa do sogro para saber do marido, e Ariosto se preocupa com a presença de Deodora. Quer saber mais sobre No Rancho Fundo? Então acompanhe o Notícias da TV em todas as redes sociais. Até o próximo resumo de novelas. Transcrição e Legendas Pedro Negri